Fala galera, beleza? Semana passada, nos dias 5 e 6 de outubro, nós tivemos em Leuven, na verdade, de Hallen a Leuven, na Bélgica, o terceiro mundial de gravel organizado pela UCI. E hoje eu vou falar aqui sobre algumas das bikes usadas nessa prova. Bom pessoal, a União Ciclística Internacional resolveu entrar no gravel há alguns anos e tem várias seletivas e os 25% melhores de cada categoria se classificam para correr o campeonato mundial, que acontece geralmente nessa data, na primeira final de semana de outubro. Esse ano o mundial aconteceu no país do ciclismo, que é a Bélgica, ali perto de Bruxelas, de Hallen a Leuven. Tem a oportunidade de você se classificar, você pode correr junto com os profissionais, junto entre aspas, você larga um pouquinho depois e depois só vê eles se eles forem te dar uma volta. E a gente teve esse ano a vitória do Máter Van Der Poel entre os homens e entre as mulheres a gente teve a vitória da multicampeã Mariana Mariana e Voz. As bikes deles vou deixar por último, então vamos falar um pouquinho de algumas bikes interessantes que eu vi lá em um site chamado Cyclist, então vou pegar e mostrar as fotos das bikes para vocês, que o pessoal usou e fazer um pouquinho de comentários. Então a primeira bike que eu vou falar é que na verdade não é uma bike gravel, é uma bike endurance, que é uma bike da Pinarello, né, que é a Pinarello Dogma X, né. O Conor Swift ficou ali no segundo grupo entre os homens, ficou ali entre os dez primeiros colocados, usou a bike endurance, só que cabe pneu 40 milímetros, que para o que eles fizeram ali, para aquele tipo de pedal, né, para o tipo de terreno que tinha, era o suficiente. E como a equipe Ineos Grenadiers, que é a que o Conor Swift faz parte, é patrocinada tanto pela Pinarello quanto pela Continental, ele usou um pneu Continental Terra Speed de 40 milímetros de largura, tá. Então a bike é uma bike feita para se correr uma prova com o Aparelo Rubé, mas tem uma geometria muito parecida com uma gravel, só não tem clearance para mais do que 40 milímetros, tá. Mas é o suficiente para correr a prova, né, no Mundial de Gravel. Outra bike muito legal é uma bike que é um lançamento da Trek, que é a Checkmate, né. Ou o Checkmate em português, tá. Essa bike que vocês estão vendo aí, é a bike que foi usada pelo ciclista da Lidl Track, o Jasper Sturven, belga, que foi o quarto colocado. Então essa bike muito bonita, vê que é tudo preto, Project One, provavelmente essa bike é preta sim, porque é só o carbono, não tem pintura. O grupo já é o grupo específico de Gravel, né, muita gente usando o grupo de Speed, principalmente os caras que são patrocinados pela Shimano usando os grupos de Speed, e o pessoal que é patrocinado pela SRAM, geralmente usando os grupos de Gravel, tá. Então o Jasper Sturven com essa bike aí muito bonita, com o novo grupo, né, o SRAM Head Explorer de 13 velocidades, o K7 1046 lá atrás, uma coroa 52 dentes, né, os caras fizeram 38 de média, um chain guide ou um chain catcher da Kaed igual o meu aqui, ó, tem um guardadinho aqui, ó, tem dois, eu tenho um na bike e o outro de reserva aqui, ó, igual o que tá na bike do cara aí, ó, é muito bom esse chain guide aqui da Kaed. E pneus Pirelli também, 40 milímetros, e os caras usando umas bikes bem com uma característica muito parecida com as bikes de road que eles usam, né, então até a questão dos pedais, a grande maioria usando os pedais de road, ou seja, o pedal de estrada, por causa da maior base ali, não que não tivesse lugares onde tinha que pôr o pé no chão, tá. Então, gente, pra quem assistiu o campeonato pelo YouTube da UCI, às vezes não é pra você perceber, mas depois que foram saindo alguns vídeos do pessoal que participou e pôs a câmera on-board, você via que tinham as partes de barro bem complicadas. Então, essa bike aí do Jasper Steuben tem até um sprint, um botãozinho de sprint ali na base do guidão, uma bike muito legal. É, mais algumas bikes interessantes, né, tem uma bike da Basso, né, que eu tô mostrando aí pra vocês, Basso Pauta, essa bike é maravilhosa também, né, essa bike que vocês estão vendo aí é de uma tia de marque, tá, então, uma bike com um grupo Campagnolo Super Record, então, uma bike italiana com um grupo Campagnolo Super Record, ou seja, é uma bike gravel com os... tudo italiano ali, né, pneu também italiano, Pirelli Cinturato Gravel, as rodas Fulcrum Shark, que, pra quem não sabe, a Fulcrum é fabricada pela Campagnolo, e uma bike muito bonita e curiosidade, né, o cara não usando o Campagnolo E-Car e preferindo usar o grupo, o quê? O grupo de road eletrônico. Então, dá uma dica aí pra Campagnolo, faça um grupo de gravel eletrônico. Shimano também tá devendo o novo GRX, né, né, eletrônico. Bom, e aí, a gente tem outras bikes aí, a bike do Tisbeno, belga, né, que corre pela Visma, tem uma característica bem interessante, é uma Cervelo Áspero, e todos os ciclistas que corriam pela Jumbo Visma, correm pela Jumbo Visma, tinham à disposição as rodas com o sistema da Gravá. O que é essa Gravá? É aquele sistema que já foi usado na Paris Roubaix em 2022 pela Visma, quando chamava Jumbo Visma, onde você pode encher ou abaixar a pressão dos pneus. Você deixa isso pré-programado, né, você pode murchar o pneu na hora que entra no setor de gravel ou de paralelos, quando os caras correram roubé, e depois você aperta o botãozinho, ele enche, né. Na hora que vai encher, ele vai usar a rotação do cubo e da roda pra encher o pneu, então ele vai pegar 4 watts, tá. Mas depois o que você economiza com mais calibragem no setor de asfalto é bem interessante. Isso é uma coisa muito útil, tanto em Roubaix, como numa prova onde você tem asfalto, terra, paralelo. Então, pensar que vai fazer. E ele usando os pneus Vitória Terreno Dry, né, 40 milímetros, as rodas também, reserve, 40 milímetros. E ele fez 18º lugar, chegou lá na ponta. Essa bikezinha pequenininha aí é de um cara, o Eliezerbitch. Pra quem não conhece, o Eliezerbitch é um excelente cyclocrosser belga, né. Ganhou a Copa do Mundo de Cyclocross o ano passado. Bem baixinho, bem pequenininho. E olha aí que legal esse detalhe aí que eu tô mostrando pra vocês. Todos os ciclistas tinham que levar e eram responsáveis pra arrumar o pneu, pra ter que se furar, se caísse a corrente. Não tem carro de apoio, não tem nada. Então, o cara tem que se virar. Então, ele amarrou aí, né, com fita isolante, um daqueles pitstops, né, da Vitória. Eles são patrocinados pela Vitória. Ele também tá de Vitória Terreno Dry 38 milímetros. Grupo Dura Ace, né. Então, é patrocinado pela Shimano, mas não usando o GRX, e sim usando o grupo Dura Ace. Né. Essa outra bike muito bonita também, uma bike da Scott, né. Scott Addict Gravel, né. Com grupo da Isran, já de 13 velocidades. E aquela bike com uma pintura muito legal, umas rodas muito legais, né. Essa bike é do Lawrence Nassen, irmão do Oliver Nassen. Então, os dois caras belgas, né, e o cara usando rodas lightweight pra correr o Mundial de Gravel. Muito legal. Bom, aí nós temos uma Colnago, pessoal que corre pela UAE Emirates, né. Por exemplo, o Isaac Leutoro correu, e essa bike que vocês estão vendo é a Colnago de Gravel, que foi recém-lançada. Ele sim usou o pé de vela GRX com coroas maiores, o grupo GRX, mas é uma coisa inédita, né. Você vê os caras usando isso aí, tá. Então, assim, a maioria usou dura esse, algumas pessoas usaram GRX. E essa outra Colnago que eu estou mostrando é do apresentador lá da GCN, né. O Simon, pra quem não conhece, o cara é apresentador da GCN, mas o pessoal da UAE Emirates usou uma bike igualzinha a essa que eu mostrei pra eles aí, no caso do Isaac Leutoro. Outra bike muito legal é essa Ventum, que é uma marca americana, né, e essa bike é da Lauren Stephens, né. A campeã americana, né, uma bike bem legal, com uma característica bem interessante. Veja que ela está usando uns pneus um pouquinho maiores aí, também Vitória Terreno Dry, né, um selim 3D, parece ser um selim da Specialized, de uma frente integrada, né, e o grupo Dura Ace, parece ser de 11, com os trocadores GRX. Uma miscelânea aí, uma salada, mas parece ser uma bike muito legal. Agora, uma bike que eu achei linda, maravilhosa, né, é a bike da Puck Peters, essa Canyon inteirinha preta, olha que linda, pequenininha, eu sou baixinho, essa bike servia pra mim. Pra mim tinha que ser uma XS, essa é 2XS, é muito pequena, curtinha, o guidão integrado da Canyon, o selim seletalha, umas rodas que não tem marca nos aros, né, os cubos Shimano, mas não tem marca nos aros, o grupo Dura Ace e os pneus Vitória. Lembrando que esse pessoal tem que usar os produtos, a maioria usa o que? Os produtos que são fornecidos pelos patrocinadores da equipe, né, a Puck Peters usando os pneus Vitória, terreno zero, né, que são os pneus que até eu tenho, já usei e uso na minha bike, gosto muito desses pneus, são pneus excelentes, mas assim, praticamente sem gripe, né, eles rolam muito, mas não tem praticamente gripe nenhum, principalmente na frente, só que ela é campeã mundial de mountain bike, de cyclocross, ela tem uma habilidade absurda e essa bike aí eu achei muito legal. E agora vamos para as bikes dos dois vencedores, né, as bikes, né, primeiro vamos falar da bike da Mariane Voz e depois da bike do Mathieu Van Der Poel. A bike da Mariane Voz, Mariane Voz, como vocês sabem, é campeã mundial de estrada três vezes, campeã mundial de cyclocross sete vezes, ou oito, agora eu não tenho, não lembro de cabeça, e agora foi campeã mundial de gravel batendo a lote Copec na chegada. Uma cervelo áspero com a pintura da Visma, muito bonita a bike, tamanho P, ou seja, 51, os suportes de garrafa de caramaiola da tax, o grupo SRAM Head, mas não, ela não está usando o Head de 13, ela está usando o Head de Speed de 12 com uma coroa só na frente. Olha aqui, ela não está usando 1046 atrás. Atrás ali, provavelmente, é um 1036 e o câmbio não é um Explorer, é um câmbio Head mesmo e uma coroa, parece ser uma coroa um pouco maior, mas não é uma coroa enorme. Pedais de mountain bike, ou seja, não são pedais de estrada, é pedal Shimano, né, um selim Fizik, que é patrocínio da equipe Vento Argo e como eu disse para vocês, a mesma situação. Olha ali no canote de selim dela, né, envolto com Silver Tape, um CO2, no caso, de furo de pneu. E ela também usou o sistema igual ao Tijbeno, da gravar, de, de, é, encher e esvaziar o pneu, tá? Isso aí você tem uma coisinha, um dispositivo lá na mão, eletrônico, então você aperta ali, ele manda o sinal, o negócio enche e esvazia o pneu a hora que você quiser. E falando em pneu, ela usou pneus Dugast, 33 milímetros, que são pneus muito usados no Cyclocross. A Dugast é uma marca que foi comprada pela Vitória e a Vitória é patrocinadora da Visma Lysia Bike, né. Cabe a gente pensar, é uma coisa muito doida porque esses Dugast eram todos tubulares, mas, o que que tá escrito aí? Vitória a ponto Dugast 33 TLR, ou seja, tubeless ready, então parece ser um pneu com o padrão dos Dugasts de Cyclocross, que aí não dá pra ver, tem o Rino, tem vários modelos e tubeless, né. Então, bem legal a gente vendo que a Dugast também tá fazendo esses pneus tubeless. Pro Cyclocross continua sendo pneu tubular, mas pro Gravel pneu tubeless. E durante a prova a gente teve um problema com o suporte de GPS dela, caiu, né, e aí a gente tem um destaque aí mostrando antes da prova, é claro, o suporte de GPS dela e a mesa integrada da Vision, que também é patrocinadora da Visma Lysia Bike. Certo? Vamos então agora falar da bike do campeão Máter Van Der Poel, que tem um contrato quase que vitalício com a Kênio, né, sempre de Kênio, ex-campeão mundial, ele ficou uma semana só sem ser campeão mundial, né, ele era campeão mundial de estrada, entregou, não conseguiu ganhar, né, pro Tadej Pogacar, essa camisa de campeão mundial de estrada e agora é campeão mundial de gravel mais as várias e várias vitórias no cyclocross. Só falta mountain bike pra ele, né, então aí a Kênio do Máter Van Der Poel, a Kênio tem a Grizzly e a Grail, ele correu de Grail, uma cor muito bonita, ele usa uma bike bem grande na bike de estrada, ele usa uma bike L, essa Kênio dele é M, justamente pra frente ficar mais baixa, com o guidão integrado da Kênio, socado, o Selim é o mesmo Selim que ele usa tanto no cyclocross quanto na estrada, um Selim, Itália, Flight, e aquela versão mais curtinha. O grupo dura esse eletrônico de 12 velocidades, os suportes de caramaiola da Elite, as rodas são rodas com cubos Shimano, mas os aros não tem mostrando o que que é, né, então a gente não sabe que aro que é, e ele usou tanto na frente como atrás os Vitória Terreno 0, 40 milímetros, esses pneus, eu tenho esses pneus, eles vêm marcado 38, mas eles medem 40 milímetros, e eu, o rapaz, fez simplesmente 38.1 de média e chegou lá em primeiro lugar, né, então essa aí foi a bike do Mathieu Vanderpool, e assim a gente termina esse vídeo com algumas das bikes do Mundial de Gravel. Beleza galera, até o próximo vídeo, abraço!